olá pessoas hoje do ague se fazer um videozinho rápido mostrar pra vocês como é que ficou a tr depois que eu coloquei o lift na retaguarda e na dianteira dela a dianteira estava com um calço de duas polegadas de alumínio e eu coloquei agora na traseira dela levantando a traseira dela ficou mais ou menos uns nem sei se é quase um palmo oito dedos na realidade o calço de alumínio também que eu botei ficou bem legal não sai muito de traseira a única coisa que tem que arrumar não sei se dá pra ver direito é a regulagem do eixo como a panhar de que eu coloquei ela é regulável eu vou ter que chegar o eixo traseiro um pouco pra esquerda mais ou menos uns dois centímetros uma volta duas voltas ali na regulagem da panhar eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo como é que ficou então gente aqui embaixo como é que ficou só que apanhar de apanhar de regulável que eu coloquei não foi difícil de tirar e colocar foi muito fácil botei também essa esse calço no amortecedor de alumínio dizem que é frágil mas até o presente momento mais duas semanas que já coloquei não não tive problema ainda aquele calço não sei se dá pra ver direito na mola traseira também de alumínio muito boa por sinal e as bieletas a bieleta bieleta regulável também que eu botei pra não forçar a a barra estabilizadora traseira eu achei que ficou muito legal agora só eu regular isso aqui dá mais uma volta sem querer que o botão para dar mais uma volta ali na na regulagem dela pegar mais chaves pra fazer foi super fácil agora o esquema toda só a regulagem do do eixo traseiro eu tenho aqui também o calço na calço dianteiro não sei se dá pra ver direito é do mesmo fabricante do material que eu botei na retaguarda e botei também calço na barra estabilizador para não forçar a bieleta aqui botei esse calço aqui também de alumínio interiço aqui lá na ponta para não forçar a barra estabilizadora achei que ficou muito legal agora tudo realmente agora só uma questão de regulagem deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu também coloquei uma barraca de teto nela deixa eu pausar o vídeo então como vocês podem ver eu também botei essa barraca de teto cango camp é mais simples mais básica de um metro e quarenta por um e dez ea fica com dois e vinte mas super prática e rápida de de abrir e fechar assim eu tô com um high lift também aqui na aqui em cima botei um high lift de um metro e meio levanta três toneladas já que o macaco original agora da da bruta que não não levanta ela tive que comprar esse high lift para caso venha bater algum sinistro no pneu eu consiga fazer a manutenção essa aqui é a barraca muito legal essa barraca gostei muito acabei de montar para ver como é que é uma cango camp dá umas três adultos ou dois adultos e uma criança muito legal rápida e prática só que o único problema é que interfere muito na estabilidade do carro né o arrasto o peso que está em cima já que o meu meu bagageiro está bastante alto eu preferi deixar ele assim que eu fiquei com medo dela não abrir para retaguarda imaginando que fosse bater aqui na no aerofólio dela mas foi até bom isso aqui que eu vou ter que cortar não sei se é uma coisa para o futuro de repente fica até melhor eu deixá-la bem alta para usar bastante coisa aqui no 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 rec bem é isso aí pessoal que eu queria mostrar para vocês como é que ela ficou grande abraço muito obrigado aí e aí e aí Tchau.